E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, começou o mês de novembro e começo do mês tem o que? Isso mesmo, GTA Dólar Grátis para quem tem PS Plus. Bora lá conferir? É claro! Então pessoal, aqui no site da Playstation Store vamos resgatar o nosso 1 milhão de dólar GTA. Eu sou rica! Vamos clicar aqui, vamos adicionar ao carrinho, aceitar os termos, colocar a nossa senha e resgatar. E resgatar do nosso GTA Dólar, beleza pessoal? Vamos lá para a confirmação. Aqui no meu e-mail já chegou a notificação da compra. Pedida de transação, agradecemos a sua compra, zero reais. Beleza pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal Playstation. De todo o povo brasileiro. E aí E aí Obrigado.